Vai bem do mercado, chegadas e saídas, Europa, Brasil, estada no chapéu. Plantão do mercado, Jorge. Você viu aí, né? Chegou a hora do mercado. Jorge, Jorge. Exatamente, Jorge, a janela já fechou lá na Europa. Quem trocou de time, trocou por aqui. Tem reforço de peso chegando no Fluminense, não é o Jorge. Olha a criatividade para o Fluminense anunciar Paulo Henrique Ganso. Pronto, agora pode me anunciar. Revelado no Santos com o Neymar em 2008, o Ganso era do Sevilla da Espanha, emprestado ao Amiens da França. Em busca de melhor fase na carreira, Ganso assinou com o Tricolor Carioca por cinco anos.